Olá, bem-vindo ao canal Clay de Arte Biscuit. E o vídeo de hoje vai ser esses três modelinhos de flores. E se você já gostou desse vídeo, peço para você deixar o seu like aí para mim, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho. E vamos para a aula. E vamos fazer a florzinha Miozotes. E para fazer essa florzinha, eu tenho aqui a massinha de biscuit azul. Faz uma bolinha, faz uma coxinha, enxata aqui a pontinha. Com essa estequinha ou um cabo de pincel, faz uma cavidade aqui, ó. Assim. E com a tesourinha de ponta, vamos fazer cinco cortes. Procurar fazer bem igual o tamanho das pétalas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Baixa as pétalas. E faz isso aqui, ó. Dá uma... Peliscada assim, ó. Para tirar esses cantinhos, tá? E deixa assim. Com essa mesma estequinha, ó. Ela é bem grossinha mesmo. Empurra aqui no meio. E faz isso aqui, ó. Gira. Faz assim. Faz isso. Ajeita. Pronto. Aí, com o dedo, ó. Vamos dar um beliscãozinho aqui, ó. Apertando, aperta, puxando para baixo. Assim, ó. Faz com todas. Tá? Veja como ficou. Muito simples de fazer essa flor, gente, ó. Tá? Com o palitinho de dente, ó. Vem aqui. Dá uma empurradinha assim, ó. Só de um lado, tá? Empurra assim. Faz isso. Ó. Olha como eu fiz. E com esse pincel da ponta fina e a tinta branca, vamos fazer uma pintura aqui na flor. Puxa de dentro pra fora. Dentro pra fora. Somente de um lado, ó, da pétala, tá? Tá? Pronto. Minha mão tá tremendo, ó. Mas você consegue fazer até melhor do que eu. E com um pedacinho de massa amarelo bem pequeno, ó. Vamos fazer uma bolinha. Uma bolinha bem pequena. Vou tirar um pedaço, ó. Porque essa bola ainda tá grande. Pronto, ó. Fiz essa bolinha. E com essa mesma esteca, ó. Vou fazer... Esse... Esse furinho aqui, tá? Venho na minha flor. Se for necessário botar uma colinha, pode colocar também, tá bom? Vou usar essa estequinha. Fazer isso aqui, ó. Pronto. Aí está a florzinha. E vamos agora para a próxima flor. Vamos fazer a florzinha violeta. Para fazer a florzinha violeta, vamos começar primeiro fazendo o miolinho, tá? Vou fazer... Pegar três pedacinhos de massa bem pequena. Massinha amarela. Esse amarelo... Esse é o amarelo limão. Vou fazer três bolinhas. Pronto. Fiz três bolinhas e vou fazer três rolinhos. Três rolinhos assim, ó. Tipo uma... Uma colchinha bem alongada, tá? Um rolinho com a cabecinha arredondada, assim, ó. Faz três rolinhos assim, tá? Aí, junta esses três rolinhos e faz isso aqui, ó. Pronto. E deixa secar. E vamos agora fazer a flor. E agora vamos fazer a violeta, tá? Eu tenho aqui a massa roxa. Fiz aqui uma bolinha, já sovei. Faz uma colchinha. Mesmo processo da outra, gente, ó. Ela é um pouquinho maior, tá? Fiz isso aqui, ó. Mesmo jeito. Venho aqui com o meu furador. E com a tesourinha de ponta fina, vou fazer cinco cortes, ó. Um, dois, três, quatro. Bem no meio aqui, ó. Último, ó. Cinco. Baixa as pétalas. Sempre quer, uma quer ficar maiorzinha, né? Mas eu vou deixar assim, não. Então, eu vou tirar um pedacinho. Aí, fazer a mesma coisa, ó. Aperta as pontinhas assim, ó. Tirar esses cantinhos, tá? Pra a ponta da pétala ficar arredondada. E com essa mesma esteca, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Começa de dentro para fora. E faz isso aqui, ó. Solta com delicadeza. De dentro, dentro para fora. Ajeitar aqui. De dentro para fora. Pra lá, pra cá. Abri mais um pouco, que essa pétala ficou menor. Aí, faz isso aqui, gente, ó. Dá uma juntadinha nas pétalas. Dá uma juntadinha assim, ó. E... Pode ser com o dedo, ó. Se você não tiver o boleador, faz com o dedo, ó. Assim, ó. Vem aqui. Faz com o dedo. Dá essa empurradinha aqui, pra fazer essa pequena, leve cavidade aqui, ó. Que ela tem. Tá? Pronto. Um giz pastel seco. Eu vou... Eu estou usando essa cor aqui, ó. É o azul. Já raspei. Vou fazer isso aqui, gente, ó. Só aqui embaixo, assim. E pinto aqui somente o miolo. Essa parte de baixo. E pinto aqui somente o miolo. De dentro pra fora, assim, tá? Agora, vamos colocar o miolo. Então, pessoal. Eu fiz esse miolinho aqui, ó. Ele ainda está um pouquinho mole. Eu vou usar esse aqui, tá? Ele já tá mais durinho. E já faz algumas horas que eu fiz. Vou colocar ele bem no centro aqui, ó. Da flor. Com essa estequinha de corte, vou fazer essa marcaçãozinha aqui, ó. Empurrando aqui pra dentro. E depois, faz isso. Aí, faz assim, tá? Dá uma viradinha nas pétalas. E aí, está pronta a nossa violeta. E agora, vamos fazer a flor antúrio. Vamos começar pelo miolo. Tem uma massinha amarela. Vou tirar um pedaço dessa massa. Vou fazer uma coxinha alongada. Assim, ó. E eu vou colocar um cabo. E eu vou colocar um cabinho nessa flor. Eu tenho aqui um arame. Eu encapei esse arame com a fita floral. E se você tiver dificuldade de encapar, Tem um vídeo aqui no canal. Que é aquele vídeo que eu ensino a fazer a... A minha orquídea. E eu ensino... Aí, eu encapo o arame, tá? E esse arame é esse mesmo aqui, gente. E eu uso esse arame aqui, gente. Bem... Bem maleável. Eu gosto muito desse arame. Esse arame que eu uso. Aí, eu dobrei aqui a pontinha. Já virei, tá? E vamos colocar aqui dentro. Vem aqui por baixo. Não precisa colocar tudo, tá, gente? Ó. Só um pouquinho. E essa parte aqui, ó. Vou puxando. Pronto. E aqui já está um miolinho do antúrio. Tá? Vamos fazer agora a flor. Com a massinha vermelha, Vamos fazer... Essa flor antúrio. Tá? Ela... Eu estou salvando bem a massa. Faço uma bolinha pra tirar todas as rachaduras. E vou fazer uma coxinha. E vou formar agora um coração. Dou uma achatada nessa... Nessa coxinha. Vou abrindo assim. Se você quiser usar um cortador de coração, pode usar também. Vale para quem vai fazer muitas flores, tá? Se você for fazer vários antúrios, você usa um cortadorzinho de coração, tá? Aí, ó. Com essa estequinha, veio aqui no meio. Faço vai e vem assim, ó. Abrindo aqui. Abre mais um pouquinho. Pronto, ó. Aqui tá feita a base. E vamos fazer umas marcações. Tá? Eu vou usar essa estequinha mesmo, ó. Que tem um micro boleador. Vou utilizar um pouquinho de... É... Amaciante de roupa, ó. Passei na pontinha do... No micro boleador, tá? E vamos fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Fica melhor pra eu segurar, tá? Aí, faz assim. Fica essa marquinha assim, as ondas, assim, ó. Não tem problema, tá? Aí, faz assim também, ó. Ó, você vê que ficou, assim, uma... Algumas ondas no meio, tá? Esse é o efeito que fica mais semelhante ao... A flor. A flor antúrion. E eu venho aqui com o meu miolo. Vou colocar aqui. Mas, antes, eu vou fazer isso aqui, ó. Bem de leve, pra não tirar a marca. Onde eu marquei. Faz isso aqui. Passa uma colinha aqui. E com um pouquinho de cola. E aqui mesmo, ó. Passa só um pouquinho de cola. Coloca aqui o miolo. Segura assim. Vem aqui, ó. Ele lembra um copo de leite. Essa flor. Lembra um copo de leite, né? Passa um pouquinho de cola aqui. Bota só essa pontinha, assim, ó. Faz isso aqui, tá? Aí, levanta assim. Dobra um pouquinho. Ajeita a flor. E fica assim, ó. Puxa aqui embaixo, ó. Assim, um pouquinho, pra segurar bem. Quando você colocar pra secar, você pendura, assim, ó. Deixa pendurado, tá? Vira o arame. Pendura em algum lugar, pra secar assim, tá bom? E para finalizar flor, antúrio, é só passar um verniz geral, ou mesmo uma goma laca, para deixar ela brilhante. Muito obrigada a todos, por ter assistido o vídeo até aqui. Fica com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.